Fique ligado no futebol! Lateral esquerdo Leonardo Spinazola, ex-Roma, é o novo reforço do Napoli. Um clube japonês não revelado enviou uma oferta para contratar o atacante Gustavo Coutinho, do Sporty. Fernebati fecha curto para contratar Alain San Maximan por empréstimo do Auali. Zagueiro Rafa Marim, ex-Real Madrid, é o novo reforço do Napoli. Grêmio está acertando a contratação de Matias Arezzo, do Granada da Espanha. Centro-avante uruguaio será adquirido em definitivo. O zagueiro Júnior Alonso, ex-Krasnodá, está de volta ao Atlético Mineiro. Al-Itihad demonstra interesse em contratar o atacante Moussa Diaby, do Aston Villa. Segundo fontes da imprensa goiana, o Curitiba é um dos clubes interessados no volante Paulinho, ex-Corinthias. O zagueiro Diego Costa recebeu um contato do Krasnodá da Rússia e o clube pode formalizar uma oferta ao São Paulo nas próximas horas. Deverson passa a treinar com o elenco e fica perto de voltar a atuar pelo Cuiabá. O atacante não entra em campo há quase três meses e fica à disposição do técnico Petiti. Zenit já aceita vender Claudinho ao Flamengo, mas avisou ao staff do jogador que está tentando contratar uma reposição antes. Por isso, o clube russo está cozinhando a negociação, mas a chance de Claudinho ir para o Flamengo é grande dessa vez. Novo técnico do Corinthians, Ramon Dias, foi consultado pelo presidente Augusto Mela a respeito da possível contratação de Balotelli e já aprovou. Luminense tem negociações avançadas para contratar o atacante Rigoni, ex-São Paulo. Livre no mercado após deixar o out-de-MLS, o atacante argentino negocia um contrato de dois a três anos com o Tricolor.